O escritor Eneu Corrêa Nao Já você vê que eu já estou no clima Da Semana Santa Semana Santa é a Paixão de Cristo Domingos de Ramo Começa a celebração dos Ramo Depois de quaresma celebramos o Domingo de Ramo Que nesse ano foi em 5 de Abril Depois disso inicia o Tríndio de Páscoa Aquela semana em que participamos da Missa na Quinta, Sexta e Sábado De tanto agora por causa do Coronavírus Apenas online Cada dia celebramos um momento que Jesus viveu É importante conhecermos o significado deles Na Quinta-feira Santa Nós lembramos de um momento em que Jesus reuniu os discípulos E repartiu o pão e o vinho com o sinal do seu corpo e sangue Depois lavou os pés de cada discípulo para ensiná-los a ser humilde e a ser velha Na sexta-feira Santa lembramos que Jesus foi julgado sem ter feito nada de errado E foi condenado a punição daquela época era pregar a pessoa e uma cruz E Jesus morreu entre dois ladrões O Sábio Santo é um momento de silêncio e reflexão Jesus está morto, mas temos fé de que no domingo ele ressuscitará E no domingo comemoramos a Páscoa Jesus não está morto Jesus está vivo Jesus ressuscitou E um dos livros mais sagrados que conta toda essa história é a Bíblia Sagrada É um livro Não estamos fugindo do tema É a Bíblia Sagrada É o livro mais famoso do mundo Aqui está toda a história de Jesus Cristo Leia Leia com fé Então pessoal Então pessoal Dê seu like Se inscreva no canal E entra no canal Se inscreva Coloque comentário Tchau 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 Tchau